Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tia Leilinha, corre, mas a gente faz o dia render, não é? Tô saindo da hidroginástica e recebi uma notícia muito legal no Whatsapp. Semana que vem eu compartilho, não posso compartilhar ainda. Tô no carro ainda, mas eu tô tão feliz com a notícia que eu recebi. E eu queria compartilhar assim, porque depois eu vou deixar salvo aqui. Só consigo lembrar do trecho da música, eu não sei cantar, tá gente? É a mão de Deus, é a mão de Deus e vai ser sempre assim. Acredita, gente, é tudo no tempo de Deus. Às vezes vai demorar dias, às vezes semanas, às vezes anos, mas um dia acontece, ok? Só pra te dar um ânimo, caso você esteja aí meio desanimada, meio pra baixo, faça a sua oração do Pai Nosso. Tudo na mão dele, tudo. Seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, não a nossa. Seja no céu, seja na terra, no tempo de Deus. A tua vontade, Senhor. Obrigada, obrigada. Consagro minha vida pessoal e profissional ao Senhor. Amém. Amém. Emoção pura. A transportadora acabou de entregar aqui em casa o quê? Meus filhinhos. Sim, os meus exemplares físicos do livro que eu escrevi. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Olha aqui a caixa abertinha da Silva. Olha que belezinha. Eu ainda preciso ver, subir lá no home office, pra eu poder fazer igual a minha amiga Dani, que folheou, pra eu poder ter o gostinho de saber como é que era, como é que estava, não é? E aqui tem a minha carinha, o meu currículo. Vamos ver o que era na contracapa? Ah, na contracapa são outros livros. E aqui, olha, na contracapa não, ali na orelha, né? Aqui é a contracapa. Olha que coisa mais linda, meus filhinhos! Obrigada, gente. Já encontrei aqui o lugar pra minha publicidade. Agora vou fazer stories somente neste ângulo, entendeu? O marketing é a alma do negócio. Ai, gente, tô muito feliz. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite. Tchau, Leilinha, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, fazendo um cafezinho. Tô morrendo de vontade de comer mortadela frita com requeijão e pão francês. Minha avó fazia isso, era maravilhoso. Quem lembra que eu fiz mudinha a partir da minha jiboia lá de fora? Eram duas folhinhas que eu peguei galinho lá, coloquei um aqui, outro aqui. Olha que coisa linda! Vou pôr no meu home office. Olha o brotinho, que lindo! Aí tem que cuidar só, né? Colocar um pouquinho de café lá dentro, ficar vigiando pra não ter problema com mosquito da dengue, tá bom? Sim, estou no escritório aqui do centro, no Sabadão. Precisei de uns documentos que estavam aqui. E agora, resolvi dar um oi pra vocês pra mostrar a Avenida Rui Barbosa. Quem é da terrinha, sem saudade daqui, às vezes pedem pra eu mostrar a Avenida Rui Barbosa. Continua barulhento, mas nem tanto. Esse barulho é por causa da Kombi que tá saindo aqui. Cheio que tá muito movimentado de carro. Geralmente tá com estacionamento na rua. E pra cá, olha lá, tá cheio de carro. Deixa eu aproveitar uma sorvete. Aqui, ó. Bradesco, Santander. E lá em cima, a virada onde era a Honda. É isso, gente. Agora, bora pra casa. Prontinho, olha. No primeiro uso é pra deixar recarregando de 8 a 9 horas. Tá vendo que acende aqui, ó. Os 4 que eu mostrei pra vocês. Depois eu mostro recarregando meu celular. Encontrei o Power Bank que eu queria. Eu queria de 20 mil. MH, não sei o que é isso. Mas era o de 20. Eu tinha, já tive, 2 que era de 10. Morreram. Mas isso aqui facilita demais a vida da gente. Na rua, em viagem. Olha só as entradas que ele tem aqui. Pra recarregar celular. Até notebook. É que não vai durar tanto tempo, não é? Mas dá pra recarregar o celular. Dá pra recarregar o tablet. E eu tava sentindo falta. Porque os meus morreram. Eu tinha 2 de 10. Aí eu quis 1 de 20. E qual é a diferença? Dá pra ver aqui, ó. Opa. Olha lá. Os 4 tempos ali, ó. Em tese, cada um dá uma carga completa no celular. Mas eu diria assim, que esses 4 aqui, dão 3 cargas completas. Mas é maravilhoso a hora que está na rua. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite. Tia Leilinha. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tia Leilinha já fez tanta coisa. Eu madruguei. Hoje, acordei 6 e meia. Café da manhã. Organizei coisas que estavam espalhadas pela casa. Fiquei curiosa pra ver o meu livro que chegou. Que eu comprei do professor Mauro Schiave. É atualizadíssimo. Mas nem abri. Fiz musculação com ele, né? Baldiei alguns livros que eu trouxe do escritório físico lá do centro. Pra trazer para o meu home office aqui em casa. E... O que mais? Ah, consertei um detalhezinho na minha bolsa que estava parada. Porque fazia tempo que tinha um detalhezinho ali faltando. Já consegui colocar. Lavei roupa. Organizei coisas lá no home office. Abri meu computador. Vi meus e-mails. E agora eu vim dar um oi pra vocês. Porque eu quero mostrar o quê? A batata doce que eu vou usar. Que foi produção aqui de casa. Olha que maravilhas. Lá do pomar do marido. Tinha mais umas 15. Já foram devidamente doadas. Porque nós não daríamos conta de consumir tudo isso. Então, esse aparelhinho aqui, ó. Ele é maravilhoso. Ele tira bem fininho. Eu não vou conseguir. Porque uma mão está sendo para gravar. E a outra para... Olha como fica bem fininho. E eu vou pôr pra cozinhar junto com o arroz. Prático, fácil. E depois que o arroz termina. Que a gente come. Que vai fazer aquela sobrinha pra congelar. Eu separo a batata doce cozida. Dá pra fritar na airfryer. Dá pra comer amassadinha. Dá pra comer... Fazer multiuso dela. Azeite no fundinho da panela. Antes de colocar a batata doce. Coloco os pedaços de forma aleatória. Coloco o arroz. Aqui no caso eu coloquei todos esses pedaços da batata doce. E um copo de requeijão 250 ml de arroz. Agora eu vou completar com água. Lembrando que a Tia Leilinha usa o quê? Receita dela é não da mãe ou da avó. Pra cada medida de arroz eu uso três de água. Como aqui temos a batata doce. Provavelmente eu vou colocar entre três e meio e quatro copos de água. Olha como ela deu uma douradinha. A que ficou em contato ali embaixo. Com a panela. Coloquei o sal. Um pouquinho de lemon pepper. Vou cobrir. E voilá. E para o arroz com batata doce. Acompanhamento será essa costelinha brasa e calor. Do Fabinho aqui em Assis. Maravilha. Comprei há um tempinho atrás. Umas semanas atrás. Sobrou. Congelei. Congelei já picada. Pra facilitar a vida. Airfryer. Show de bola. Super recomendo. Ele faz naquele forno. Que parece um submarino. Não sei o nome daquilo lá não. Mas é pra defumar. Muito bom. E o arroz ficou assim. Com a batata doce. Ali dentro. Tá vendo? Bon appetit. Depois do último stories. Tia Leilinha sumiu. Desapareceu. Esse café deu-se. Como diria a música do... Da Blitz. Porque eu tô com uma demanda grande de coisas por fazer. E aí eu não quero ficar sufocada durante a semana. Essa semana ainda acontecerão coisas. Só na outra. Eu venho e conto pra vocês. Se deu tudo certo. Se tá tudo ok. Tá bom? Por isso que eu tô sumidinha. Já dei uma organizada aqui. Falta trazer as minhas outras coisas que eu quero colocar aqui. Mas olha os meus queridinhos aqui. O livro em que eu escrevi em colaboração. Não é? Somos em 20 autores. E o meu livro sozinha. Uou! Tá show, hein? Leitura bíblica. Tema mais tempo. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. O texto de hoje é um dos meus preferidos. Tudo tem seu tempo. Cada fase da vida, cada sentimento, cada atividade tem sua ocasião certa, determinada por Deus. Eu tenho vivido isso nos últimos 10 dias. Deus é maravilhoso. Mas será que há tempo para tudo? Temos tanta coisa a fazer e tão pouco tempo para isso? E como esperar pelo tempo certo das coisas que queremos para ontem? Para quem vive correndo contra o relógio, esperar pela ocasião certa não é nada fácil. Quando o horário de verão termina e temos de atrasar o relógio em uma hora, com a grande ilusão de estarmos ganhando mais tempo, uma frase sempre surge em minha mente. O que faria a Cinderela se tivesse duas meias-noites? É só uma ideia para uma história que nunca escrevo, mas agora ela lembra outra pergunta. O que faríamos se tivéssemos mais tempo? Imagine sua vida com dias de, digamos, 26 horas. Como você usaria essas duas horas a mais? Para trabalhar ou para ficar com sua família? Para dormir ou para orar e meditar na palavra de Deus? Tantas pessoas dizem que precisariam mais horas em seus dias para poder fazer tudo, mas não é verdade que se tivéssemos mais tempo, ocuparíamos todo ele da mesma forma e ainda iríamos querer mais? Acredito que sim. A forma como usamos nosso tempo demonstra quais são nossas prioridades. Aliás, o tempo é uma dádiva de Deus, um presente, mas que jamais teremos de volta. Por isso, precisa ser aproveitado com o que é realmente importante. Se você pudesse voltar, o tempo teria muita coisa a consertar? O que você gostaria de mudar em sua vida? E se soubesse que ainda há pouco tempo, como você o aproveitaria? São muitas perguntas, mas a principal é, você já tomou a decisão de seguir a Cristo? Se sim, invista seu tempo em seu relacionamento com Deus. Se não, ainda há tempo. A oferta de salvação está aí e o dia de aceitá-la é hoje. Não perca tempo, nem use suas horas e dias em atividade sem valor eterno. Decida hoje seguir a Cristo de todo o coração. Invista mais tempo em seu relacionamento com Deus. Amém. Por que a mensagem de Deus? Por que a mensagem do dia, a leitura bíblica? Porque Deus opera maravilhas na vida da gente. Sempre, obviamente, no tempo de Deus. Eu tenho vivido nos últimos dez dias algumas realizações que eram coisas que conversava, era entre nós dois, eu e Deus. Olha o meu livro ali, uma delas. As outras eu vou contar no final dessa semana ou início da próxima. E aí, olha o que eu tô ouvindo aqui, ó. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, tia Leilinha. Tia Leilinha tá muito, muito, muito feliz com as positividades que vêm acontecendo na minha vida. Eu vou, eu madruguei, madruguei pra rua hoje. Eu vou passar aí um compromisso ali rapidinho. E aí, eu vou pro escritório e volto a falar com vocês. Só energia boa pra você. Tá aí com alguma coisa, algum problema, conversa com Deus. Consagre a sua vida pessoal e profissional a Deus. Ele sabe de tudo. Que calor, meu Deus. Tô aqui no escritório do centro, tenho três atendimentos na sequência. Vou passar ali no banco e volto pro home office e quero tentar ainda fazer minha aula de hidroginástica. Tô falha com ela desde a semana passada, mas por positividades, coisas boas. É isso. Hoje eu tô bem leve, radiante. Graças a Deus. Dias intensos por aqui, exigindo que eu fique um pouco mais no trabalho de escritório. Então, eu subo no home office e faço o render. Agora são 10h24, mas eu tô com o coração quentinho por todas as realizações conseguidas nos últimos 10 dias. No fim de semana eu falo melhor com vocês. Durma com Deus. Deus abençoe a todos. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Tia Leilinha, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tia Leilinha fazendo o dia render. Curiei cedinho, fiz meu café da manhã. Às vezes eu lembro de mostrar, às vezes eu não lembro. E vim fazer a minha aula de hidroginástica. A de natação é terça e quinta. Já fiz a hidro. E agora eu tô voltando. Bom dia. Pessoal, sigo sumidinha daqui. Depois que eu saí da hidroginástica de manhã, cheguei em casa rapidamente, tomei meu banho e subi pro home office. Saí um minutinho pra buscar um documento com o cliente, que não dava pra descer, ele não conseguia ir ao escritório. Eu fui lá buscar, pessoalmente. Voltei pra cá, fui muito rapidamente. Porque eu estou na preparação de coisas que aconteceram nos últimos 10 dias e não tá me sobrando tempo. Mas vocês daqui estão sempre no meu coração. Tô doida pra vir contar tudo o que aconteceu. Mas até o fim de semana eu venho. Não esqueçam de mim, tá bom? Não me abandonem e não deixem de comprar o meu livro. Propaganda é a alma do negócio. Olha os dois bonitinhos ali. Eu deixei dois exemplares ali pra aparecer. Sempre aqui nos meus stories. E сказam o que aconteceu. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto